Qual é o filho? Precioso! Precioso! Você conhece quando eu era jovem? Um dia na minha filha com meus pais O que é? Eu fui por aqui Com o metro Com a bicicleta Eu me cheguei por lá Por exemplo Tem gente lá? Eu Com meus livros E vamos avançando Riquíssimo! Com toda essa água Você vai ver